Olá, bem-vindos! Que alegria! Um dia hoje muito importante para nós aqui em casa, sabe por quê? Hoje é dia 4 de março. Hoje é aniversário do Dr. Mauro. Aliás, o Dr. Mauro. O Dr. Mauro, meus irmãos, foi a pessoa que foi o primeiro a me atender quando eu tive um infarto há dois anos atrás. Em 2021? Em 2021. Vai fazer três. Vai fazer três anos já. O Dr. Mauro, naquela madrugada de uma sexta-feira, de sexta para sábado, eu liguei para ele, aliás, eu pedi para que a Neia ligasse para ele, dizendo que o Dunga está com muita dor no peito, está suando frio. Foi o Dr. Mauro que deu as primeiras orientações, dizendo para eu ir imediatamente para o hospital, porque eu estava infartado. E quando eu cheguei lá, ele também chegou junto. E antes mesmo do médico de plantão, ele já estava ali comigo. Então, Dr. Mauro, muito obrigado. Deus o abençoe ao senhor, à sua esposa, à Ângela. E que essa nossa amizade, que já é antes desse infarto, que somos aqui da mesma cidade, que essa nossa amizade seja cada vez mais firmada no amor de Deus. Muito obrigado e parabéns, Dr. Mauro. Parabéns, um grande cardiologista aqui na cidade de Pindamonhangaba. Meus irmãos, vamos lá, vamos nos inscrever aqui no nosso canal, youtube.com.br.dunga.phn. É uma alegria para nós ter você aqui. Vamos aumentar essa nossa comunidade, essa nossa família aqui no YouTube. Tá bom? Você que já é inscrito, acione as notificações, deixe o seu comentário e clique aqui nesse link da descrição do vídeo, para você também fazer parte de um grupo de WhatsApp. Todo dia a gente coloca uma mensagem muito legal, fruto da oração pessoal. A gente colhe na hora da oração e coloca nesse grupo. E também esse grupo a gente te avisa de tudo aquilo que Deus está nos inspirando para fazer. Tá bom? Maravilha. Vamos pedir o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós pedimos hoje para que nós aprendamos cada dia a valorizar ao máximo o tempo. O tempo que podemos viver com as pessoas que amamos. Que nunca deixemos de dizer eu te amo, obrigado, me desculpe, até breve. Que possamos expressar com palavras, Espírito Santo. O amor que temos pela nossa família, pelos nossos amigos. Que nós não tenhamos vergonha, Espírito Santo, de demonstrar esse amor. Amém. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Enquanto Maria preparava o almoço, fiquei na cozinha com ela. Jesus estava na carpintaria trabalhando. Maria, então, cheia de emoção, disse Passamos por muitas coisas juntos. Meu bom José, Deus foi generoso conosco. Apesar de todos os perigos que enfrentamos e de todas as dificuldades, não me arrependo de nada, pois tudo foi feito mediante a providência divina. Apesar de tantos anos vivendo nesse mistério do querer de Deus, sinto que ainda estamos no começo, que muitas outras coisas acontecerão. Por essa razão, eu busco me fortalecer na fé a cada instante, pois sinto no fundo da minha alma que eu precisarei ser muito mais forte do que já sou. Não me esqueço e confesso a você, querido José, que a profecia de Simeão ainda lateja em meu peito. Como eu já disse outras vezes e nunca direi diferente, meu desejo é o de que a vontade de Deus se realize totalmente em meu ser. Saber que o querer dele é verdadeiro em mim, já bastará para acalmar o meu coração. Não tenha medo ou vergonha de admitir ao outro que você precisa dele. O orgulho muitas vezes não impede de nos sentirmos amados. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de todos os membros da sua casa. e os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. e até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.